Mas agora, se você acha que tudo são flores Vamos lá, um detalhe importante, galera Olha só Eu vou apagar aqui porque eu vou precisar um pouquinho de espaço Cara, se liga na parada, Chuchu É um detalhe interessante que eu quero que você veja aqui Cara, se eu tivesse, por exemplo, esse camarada daqui Vamos lá que eu quero a ajuda grande de vocês Eu sei que você é capaz Ó, dupla, Ch2 Eu aumentei, eu peguei um alceno agora um pouquinho maior Se liga na parada Se eu chegasse aqui e fizesse a edição Vamos mudar um pouquinho? Vamos adicionar HBR Tá ok? Cara, olha só que parada louca Eu vou botar aqui Tchantana, faz parte do processo Ó, um dos produtos de rasinha Tchantana, bonitinho E vou mandar aqui, ó, um outro produto Vamos lá que eu quero mostrar um detalhe para vocês Vocês já sabem o negócio Ó, eu vou quebrar a ligação aqui, ó Vou botar de verde para mudar a cor Quebrei aqui, ó Foi? Só que agora vem um detalhe importante Preste atenção aqui Que isso é crucial na tua vida In your life Caraca, tipo o inglês, né? Ó, vamos com tudo aqui Eu vou quebrar esse bagulho aqui Vocês já sabem Existe uma possibilidade Existe a possibilidade Do hidrogênio entrar aqui E do bromo entrar aqui E, olha só Para melhorar, eu vou botar as cores Seguindo a seta ali para vocês Olha só Piaget me desculpa Mas eu vou apagar com a mão mesmo Ó, eu vou chegar aqui O hidrogênio eu vou botar aqui E vou botar o bromo aqui Quando isso acontecer Olha o produto da reação Então H3C CH Virou ligação simples CH2 Entrou um bromo aqui Então O CH2 virou CH3 Mas eu vou botar aqui H só para você enxergar E o bromo entrou no outro cara Então a gente vai ter aqui o seguinte BR Beleza? Você consegue perceber Que eu prendi nessa reação O bromo na posição 2 1, 2 Mas agora vem comigo Tá achando que tudo são flores Tchana, tchana Vem comigo aqui Ó Pode ser que o hidrogênio entre aqui E pode ser que o bromo entre aqui Olha só que beleza Se isso acontecer Vamos ver o produto da reação H3C CH Ligação simples CH2 Se o hidrogênio entrou lá O hidrogênio está aqui Se o bromo entrou aqui Quer dizer que o bromo entrou aqui Viu que beleza? Se você perceber Aqui o bromo entrou na posição 1 Olha só que maneiro Tá vendo ali? Então Quando os dois ligantes são diferentes O tamanho do composto orgânico faz toda a diferença Até então não fazia tanta diferença Cara, aqui vai fazer diferença Pode confiar em mim E aí Eis que surge um cara Que vai dizer Qual dos dois produtos É formado em maior quantidade? Beleza? E é o que geralmente é questão de pergunta Ela geralmente quer o que está em maior quantidade Se liga na parada Cara Ele vai querer dizer Qual eu vou produzir em maior quantidade É Eu vou produzir o que está em maior quantidade? Esse aqui Esse cara daqui É o produto principal da nossa reação Quem vai dizer Que esse daqui é o produto principal É um cara meio doidão É um cara chamado de Markovnikov É De 10 de vez Markovnikov É o nome do cara Vocês já perceberam que não tem Nenhum Nome brasileiro Nesse negócio Sempre nome doidão Saitzif Markovnikov Né Né Tem os outros caras doidões Tipo Em outros lugares na química Né Lavoisier Jean Courtois Né Doberraine Só cara doidão Não aparece um Fernando Desculpa os Fernandos, tá Mas não aparece um Fernando Não aparece um Cláudio Não aparece um Jorge O que acontece? Não tem a teoria de Jorge? Não tem a teoria de Cláudio? Não tem a teoria de Alain? Porque esses caras aí Imagina, né Qual a credibilidade que daria? Mas desculpa todas as pessoas Que eu citei Mas de fato Isso não acontece muito Mas vamos lá A teoria foi a teoria De Markovnikov A teoria de Markovnikov Ela diz o seguinte Guarda no seu coraçãozinho Qual é a teoria de Jorge? Teoria de Jorge Teoria de Markovnikov A teoria de Markovnikov Vai dizer que Numa reação de adição O hidrogênio Ele vai tender a entrar No carbono mais hidrogenado Entre o carbono que tem o hidrogênio E o carbono que tem dois A tendência é ele entrar no carbono Que tem mais hidrogênio Beleza? Então entre o carbono que tem um E o carbono que tem dois Caguei pra esse aqui Porque esse cara daqui Não tem dupla Então não vou nem pensar nele Ele vai entrar nesse daqui Então a tendência é o hidrogênio Entrar no carbono mais hidrogenado Guarda no seu coração Guarda mesmo Então o hidrogênio entra sempre No carbono mais hidrogenado Beleza aqui? Tranquilo? Então eis que surgiu pra gente A nossa teoria de Markovnikov Então o hidrogênio vai ter um No carbono mais hidrogênio Que tem mais hidrogênio E o carbono mais hidrogênio